Hoje eu vim contar uma história, mas essa história é um pouquinho diferente. Ela é uma história com dobradura. Essa se chama História do Cachorrinho Insatisfeito. Então, era uma vez um cachorro que ele gostava da vida de cachorro. Ele tinha liberdade, ele comia o que quiser, na hora que quiser, fazia bagunça. As pessoas reclamavam, às vezes chutavam ele. E ele começou a ficar triste, enjoado e insatisfeito dessa vida. Então, ele tinha uma fada madrinha. E cansado e insatisfeito da vida que ele tinha, ele chamou a fada madrinha. Fada madrinha, fada madrinha! Olá! O que você deseja, meu amigo? Ah, eu estou insatisfeito da vida que eu tenho. As pessoas me chutam, brigam comigo. Eu não tenho dó, não tenho uma casinha, dia de chuva. Eu me molho todo. Tenho que ficar procurando os esconderijos pra mim não me molhar. E então, a fada madrinha perguntou. Mas e o que você deseja? Ah, eu quero me transformar em um outro animal. Estou cansado de ser cachorro. Tá bom, então? Pim, pir, lim, pim, pam, pim, pim, pam, pim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. Pim, pir, pir, lim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. E a fada madrinha transformou ele em um gatinho. Olha! E ele adorou, porque ele tinha agora, ele tinha uma casinha. Ele bebia leite todos os dias. As pessoas faziam carinho nele. Só que com o passar do tempo, ele percebeu que o gatinho não podia ficar saindo na rua igual o cachorro. Que o gatinho não podia fazer o que quisesse igual o cachorro na hora que quisesse. Não tinha aquela liberdade do cachorro. E então, ele se cansou. Ai, eu estou insatisfeito dessa vida de gatinho. Fada madrinha, fada madrinha. Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam. Pois não? O que você deseja, meu amigo? Ai, fada madrinha, eu estou cansado de ser um gatinho. Ai, a minha vida de cachorro era tão boa. Mas eu também estou enjoado. Eu quero que você me transforme em um outro animal. Hum, tá bom, então. Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam, pim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. Pim, pir, lim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a porção. E agora, o que será? Ele já foi cachorro. Ele já foi gato. E o que será que ele vai se tornar agora? Olha lá! Ele virou um boi Nossa, que legal! Agora eu sou um boi Agora eu posso viver na floresta Posso comer mato Posso fazer o que eu quiser A hora que eu quiser E ninguém vai mandar em mim E assim ele passou alguns dias Por que alguns dias? Porque logo ele ficou insatisfeito Ah, eu não aguento mais ser boi Os meus amigos entram no caminhão E nunca mais eles voltam Ah, eu não quero entrar naquele caminhão não Vou chamar minha fada madrinha logo Fada madrinha, fada madrinha Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam Mas não, meu amigo O que você deseja? Ah, fada madrinha Eu não quero entrar naquele caminhão não Meus amigos entram naquele caminhão E nunca mais eu vejo eles Pois é, sabe o que é? A vida de boi O final dela A maioria das vezes É lá no açougue O que? No açougue? Imagina! Me tira daqui Não quero mais ser animal de jeito nenhum Tá bom então Mais uma vez eu vou te transformar Uh, Putin? Brrito! Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam Vou dobrando o papel e fazendo a poção Pil, pir, lim Pir, lim, pim, pam Vou dobrando o papel e fazendo a poção Pim, pir, lim, pir, lim, pim, pam Vou dobrando o papel e fazendo a poção Bom, agora ele pediu para o fada madrinha Que ele não queria mais ser animal E o que será que ela transformou ele? Um foguete Ah, socorro! Eu tenho medo de altura. Fada madrinha, me tira daqui. Não, não, não. A altura não é comigo. Ai, meu Deus do céu. Mas você também não se decide? Só mais uma vez, hein? Ai, ai. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam, pim, pam. Vou dobrando papel e fazendo a poção. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam. Vou dobrando papel e fazendo a poção. E o que será que a fada madrinha vai transformar ele agora? Hum, ele já está cansado de ser animal. Ele falou que tem medo de ir para muito alto igual foguete. E agora, o que será que vai ser? Hum, olha lá! Ele virou uma casa. Adorei a ideia, fada madrinha. Muito obrigada. Uma casa eu vou gostar de ser. Só que ele passou alguns dias e ele ficou insatisfeito. Ai, eu estou cansado de ser uma casa. Esses cupins não me deixam mais em paz. Eles ficam me mordendo. Isso dói. Eu não quero mais isso para mim. Fada madrinha, fada madrinha. Pois não. O que deseja. Ai, eu não quero mais ser uma casa. Eu estou cheia de cupim. Eles estão me mordendo e está doendo. Tudo bem, então. Mais uma vez eu vou te transformar. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam, pim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a poção. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a poção. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a poção. Pim, pirilim, pirilim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a poção. Pim, pirilim, pim, pam, pim, pim, pam. Vou dobrando o papel e fazendo a poção. E olha lá! O que será? Um balão de festa junina Agora ele virou um balão de festa junina Muito obrigado, minha fada madrinha Adorei ser um balão de festa junina Mas peraí Nós estamos em julho E a festa junina foi em junho Com quem será que eu vou brincar agora? Ah, não se preocupa O ano que vem tem mais Todo mês de junho Temos festa junina Não, mas eu vou ficar um ano guardado Não, 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 não Por favor, socorro Me devolva minha vida de cachorro Por favor Olha, eu já te transformei em gato Você não gostou Já te transformei em boi Você também não gostou Já te transformei em foguete Em casa E agora em balão E você sempre está insatisfeito Por favor, é a última vez Eu te imploro Sabe o que eu percebi? Todas as vidas tem defeito Mas a minha É a melhor de todas Tá bom então É a última vez Sabe o que aconteceu? O cachorrinho percebeu Que por mais que a vida dele Não seja tão fácil Tem muita vida que é pior que a dele Então ele queria a vida dele de volta Afinal Ele percebeu Que a vida dele era muito boa, né? Muito obrigada minha fadra madrinha Muito obrigada E assim acabou o final da história E aí E aí